Concurso com DEP Petrópolis, Rio de Janeiro, edital 2022, publicado aí com 2.698 vagas. Eu sou Rodrigo Marcelo, se senteu no like. Então, no estado do Rio de Janeiro foi publicado o edital, concurso com DEP Petrópolis. Ao todo, a Companhia de Desenvolvimento do Município oferece aí mais de 2.000 vagas. Vale a pena participar, hein, pessoal? As oportunidades estão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade, com ganhos iniciais que chegam aí, ou melhor, que ultrapassam da casa dos 8.000. Então, tem cargos aqui para nível fundamental, completo e incompleto, ensino médio completo, né? Top demais. Ensino médio técnico e superior. Então, atenção aí quanto às inscrições. Então, você vai ter que acessar lá o site da Banca Organizadora do concurso INQC. Então, atenção quanto ao prazo. Dá tempo para você estudar, tempo para você se preparar. Bom, pessoal? O concurso aí vai ter provas com previsões logo no início de 2023, mas quando o assunto é cronograma, pode ser alterado aí tudo, tá bom? Então, atenção quanto aos prazos, quanto a todos os informativos que a banca for postando lá no site oficial, tá bom? Então, para você ser aprovado no concurso, você vai ter que fazer prova. Vai aí testar os seus conhecimentos. Então, acessa o edital, vê o cargo de seu interesse, tá bom? Vale a pena você participar. Se você quiser material de estudo, já tem aí na descrição desse vídeo, nos comentários, a pochila, a videoaula, tudo à sua disposição para download. Bons estudos, até o próximo vídeo. Eu fico por aqui e a gente vai se falando sobre esse concurso. Fui! E aí Obrigado.